Tô indo aqui na manha, eu escutei só um bater de asas de algum dragão gigantesco passando por aqui. Eita nossa! Agora eu escutei um grito aqui pro lado. Eu acho que é uma briga. Será? Como eu sou um menino muito explorador, vou dar uma andadinha por aqui. Deixa eu ver. Opa, calma. Aqui ó, vamos lá. Corre, corre. Vamos ver qual é que é. Foi por aqui ó. Deixa eu ver. Caraca, eu sei que tem muito perigo. Eu posso ser devorado agora. Mas eu quero ver o que tá acontecendo na minha vizinhança. Faz aí! Tá, eu dei a volta aqui e não encontrei nada. Eu acho que ele foi embora de alguma maneira. Pode ser até um plasma, porque o plasma ele tem a habilidade de ficar invisível. Então ele pode ter saído sorrateiramente e eu não vi. É verdade. Beleza, né? Então vamos subir pra cá. Bora. Vamos tentar chegar naquele ninho que tem por aqui. Acho que é por aqui na verdade. É, eu acho que é. Ih, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ih, rapaz. Ele tá agachado, tá tentando devorar. Ih, ele tá pegando o filhotinho. Ele tá se alimentando o filhotinho. Eita! Então eu posso ser o próximo. Vamos correr. Eita, recém dei a volta aqui, não tinha visto nada. E ele aparece lá ó. Caraca. Então eu acho que não é bom eu ir pra lá. Porque senão esse plasma pode me encontrar. Se ele levantar a voa, ele vai me ver. Tá, eu vou descer por aqui. Ou será que eu vou... Ah, galera. Eu posso me esconder aqui ó. Dando areia. Ele foi embora? Acho que ele foi embora. Ah, boa. Ele foi embora. Aí, beleza. Ainda tem uma carcassinha lá. Aí, em vez de eu ir naquele ninho que é perigoso, eu como aquela carcassinha ali. Eu sei que ele pode voltar, mas é melhor do que eu ficar em campo aberto, né? Vocês concordam? Ai, nossa. Olha só, ele apareceu do nada, velho. Ele apareceu do nada. Que susto. Me ameaçou. Ih, rapaz. Corre. 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 Se eu esconder. Ele tá por aqui. Tá atrás de mim. Calma, se agacha. Aí, tô bem. Cara, vocês viram que ele deu um grito? Vamos na calma, na manhã. Ele não quer que eu me alimente da carcaça dele. Mas é só um filhotinho. Todo mundo vai comer tudo. Ali, ele, ó. Ele também ali. Levantou o voo. Ele, calma. Vou ficar agachado. O bom é que a gente é verde, então a gente consegue se camuflar bem. Mais ou menos, mais ou menos. Tá, ele tá ali, ó. Tá procurando. Ah, eu não devia ter ido na carcaça. Eu achei que ele tinha fugido. Ih, ele tá invisível. Ó. Ih, agora ele vai ficar invisível. Ficou. Ah, tá invisível, velho. Odeio essa habilidade. Vamos correr. Ui, rapaz. Ele tá bem ali, ó. Tá, vamos ter que... É, não adianta, galera. Vamos ter que punir. Eu sei que é local aberto, que nem eu falei. Mas... Ele vai ficar guardando essa carcaça. Pelo menos isso, né? Ele vai ficar ali. E espero que ele fique bastante tempo ali. Enquanto isso, a gente foge pra cá, ó. Vamos entrar na água, até? Bora. Fui. Entrei. Aí, vamos lá. Nadando bem de boa. Tentando fugir de um plasma. Fúria da noite. Não apareceu até agora. Também não tô vendo nenhum dragão aqui. Tá tudo tranquilo. É, realmente. Valeu a pena mesmo chegar aqui. Aí, ó. Pronto. Agora estou... Olha lá, ó. Mas peraí. Eu acho que aquele lá não é o Fúria da Noite. E tá vindo pra cá ainda. Tá vindo pra cá, véi. Eu só falei por falar, mas ele tá vindo mesmo. Ó, tá descendo. E eu acho que é um dragão. É um dragão. Olha. Não é o Fúria da Noite. Será que eu consigo amizade com ele? Ah, não é um dragão adulto. Esse aí é aquele 05. Correr sem, né? Calma. Mandar amizade. Não, não, não. Fogo não, fogo não. Aí, mandou amizade. Beleza. Tranquilo. Caraca, véi. Que susto. Amigo, amigo, amigo. Aí, ó. É amigo. Beleza. E aí? Vou reverenciar ele? Tem que reverenciar, né? Senão a gente vai ser devorado. É claro. Vamos comer aqui de boa, tranquilo. E aí, bro? Beleza? O que foi? Ah, mandou amizade. Mandou amizade. Fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Tô na manha aqui, ó. Até ele se reverenciou aqui. Beleza. Vamos comer agora. Eu já tô cheio, na real. Será que ele vai embora? Não, não vai embora. Não me deixe. Não me deixe. Estou aqui de boa. Não vai embora. Fique tranquilo. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Ih, rapaz. Ele ameaçou, véi. Ih, rapaz. O que é isso? O que houve? O que houve? Calma, calma, calma. Calma. Fique tranquilo. Calma. Calma. Ih, rapaz. Você queria mordir o ar aqui. Será que ele vai entender como super hostilidade? Pode ser que sim. E aí? Qual é que é? Calma. Ih, ó. Ele tá atrás de mim. Ai. Sai de mim, sai de mim. Que é isso, cara? Eu não fiz nada. Fica tranquilo. Isso, isso. Vai pra lá. Calma. Fica de boa. Calma. Ele tá atrás de mim. O cara ficou ali deitado de boa comigo. E agora? Tá querendo me pegar. Ih, rapaz. Ele tá chegando. Opa. Tá chegando. Calma. Não. O que é isso? Ele tentou me morder. Tentou me morder. Nossa. Mordei ele. Ah. Ele tá ameaçando, véi. Calma, cara. O que houve? Não fiz nada. A comida era tua? O que é isso? Ele tava de boa. Nossa. Bota traidor. Vou dar uma mordida. Agora tu vai ver. Você cortou o meu coração. Seu monstro. Vai embora. Ameaçar ele. Agora sim, eu ameacei. Pronto. Olha ali. Tá atacando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Aqui, ó. Amizade. Ó. Amizade. O que houve? Aí, beleza. Vou deitar do lado aqui. Ó. Ó. Tranquilo. Aí, ó. Eu não tô entendendo mais nada também. Talvez eu esteja louco. Ih, rapaz. Ele me desafiou pra uma batalha. Eu acho que ele quer me treinar, mas de uma maneira mais sinistra. Vou gritar pra ele, mostrar que eu tô pronto. Ih, eu tô participando aqui do ritual, então. Bora, 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 bora. Ah, morde ele. Aqui é a batalha até um dos dois cair. Caraca. Por isso que ele tá tentando me morder. Ô, ô, ô. Calma. Pera. Aí, ó. Bora, 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 bora. Nossa, quase que ele me mordeu. Quase que acertou. Morde ele. Ah, não, não, não. Não. Caraca. Ainda bem que derrô, velho. Aí. Caraca, será que eu vou conseguir derrotar ele, velho? Imagina. Essa mordida, não sei como é que não pegou. Volta aqui. Ah, ele é muito rápido. Toma, mordi. Acho que acertei ele. Ah. Nossa, como que não pegou em mim? Não entendo. Por que é? Ah, galera. Fui demorado. Não consegui passar no ritual dele. Mas, bom, agora vocês vão ficar com um segundo vídeo, um especial mesmo. É só um extra que eu gravei no server do União. É onde a gente vai tentar combater aí um pouco. Então, fique com esse vídeo aí. Não acabou, galera. Não acabou. É só um extra, um especial aí. Um agradecimento por vocês que gostam aí do Day of Dragons no canal. Então, nós temos aí mais um videozinho, beleza? E eu espero que vocês curtam. Valeu. Fui. A união dos dragões e dos wyvers estão indo a caminho de dois vermes gigantes. Descobrimos que eles estão por aqui. Vamos tentar exterminá-los. Eu espero que a gente consiga. Vamos lá. Olha quantos dragões aqui. Olha lá. Lá estão eles, ó. Ih, rapá. É agora. É agora. Nós temos que cuidar porque, você sabe, é uma mordida desses vermes e já era. Olha lá, ó. Já tem um em chamas. É agora. Vamos entrar. Bora, 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 bora. Vamos passar voando aqui, ó. Opa. Olha ali, ó. Opa. Nossa. Eu vou utilizar a minha visão para enxergar eles. Espera aí. Tem dois ali. Beleza. Tranquilo. Os wyvers estão meio que em volta aqui, ó. Para tentar alcançar os... Olha quantos dragões, velho. Os wyvers, eles vão tentar dar o golpe utilizando a chama deles. Quando eles pegam fogo, eles dão dano. Então, eles podem ir passar por dentro dos minhocões. Ó, um já foi, ó. Bora, 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 bora. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Quase. Nossa. Opa. Nossa, quase que eu fui pego, velho. Quase. Aí, ó. Tá passando perto. Vamos lá. Bora, bora, bora. Eita, nós quase que o minhocão pegou. Pegou. Não. Pegou, velho. Não. Nossa, menos um. Perdemos um já. Nossa, vai pegar o outro ali. Bora, 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 bora. Vamos, vamos, vamos. Passei chamas, passei chamas. Aí, passei. Beleza, consegui queimar. Aí, ó. Bora subir. Caraca, já eliminaram dois ali, ó. Nossa, que pegaram mais um. Aí, vamos passar perto desse aqui, ó. Toma. Aí, quase, quase, velho. Aí, ele quase pegou. Ele deu... Uh. Brotou o outro ali. Caraca, a gente já perdeu aqui quatro. Deixa eu girar o outro. Tá meio que girando em volta. Vou tentar pegar ele. Bora. É agora. É agora. Não, 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 não. Nossa, passei muito perto. Vou pegar aquele ali, ó. Aí. Toma. Ah, quase. Não, não. Não. Ah, fui pego. Não, 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 não Tchau.